Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão Nosso de Cada Dia. Encontro diário aqui pela TV Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Que bom mais um dia, seja pela manhã, pela tarde, pela noite, madrugada. Que bom estarmos juntos pela TV Caminho da Luz. Que a mensagem de hoje, simples, mas com muito amor, com muito carinho, possa nos trazer a paz, a serenidade e a espiritualidade de que tanto necessitamos. Colabore com o canal que é monetizado, o gostei, o comentário no vídeo, fazendo dele um caderno de prece, compartilhe para amigos e familiares. Aproveite também e se inscreva no canal e habilite as notificações. Se torne membro do canal colaborando com as três toneladas de comida que por mês o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade faz e distribui. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Está no livro Dia a Dia, com Chico e Emmanuel. Diz o benfeitor. Nos dias atuais, em que nós vemos graves problemas psicológicos, psicológicos, desvios comportamentais de toda sorte, lutas íntimas aumentando dia após o outro. Tivemos no meio do caminho aí nos últimos anos a pandemia, guerras, desemprego, familiares que, famílias que perderam seus familiares pela desencarnação. Naturalmente que tudo isso mexe conosco. Mas aqui Emmanuel nos fala, não perderam a oportunidade. No mundo espiritual nós clamamos por esta oportunidade que estamos tendo. Não é à toa que nós somos espíritas, não é à toa que nós temos uma casa espírita para podermos colaborar semanalmente, por meio do passe, da mediunidade, da comida fraterna, por meio da literatura, por meio das palestras públicas. Não é à toa que nós temos o corpo que nós possuímos. Não é à toa que nós temos a família que possuímos. Não é à toa que nós estamos naquele âmbito profissional. Nós não podemos menosprezar a nossa oportunidade pensando como a maioria das pessoas pensam. Há dois sistemas que dividem radicalmente um do outro e que formam dois grupos de pessoas aqui na Terra. O materialista e o espiritualista. O materialista, ele coloca o ter na frente. Ele coloca a matéria na frente. Ele coloca as conquistas do mundo na frente. O ser, ele procura viver o mundo com a responsabilidade que o mundo nos implica, mas ele procura ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom filho, ser um bom funcionário, ser um bom chefe. Ele procura sublimar as suas atitudes, mesmo havendo aqueles dias que não estamos tão bem, não estamos tão equilibrados e naturalmente não produziremos como num dia normal. Mas precisamos valorizar, servir mais, desculpar mais, guardar menos rancor, pensarmos menos coisas ruins acerca do próximo, menos julgamento, mais palavras que reergam o estímulo, o ânimo, mais pensamentos de vitória. Eu vou conseguir, eu vou seguir, eu vou vencer, é uma etapa difícil, mas vai passar, eu vou fazer o que for necessário com a paz, com o equilíbrio e vai passar essa fase. Do contrário, nós vamos perder uma grande chance frente a nós mesmos que a atual existência nos apresenta. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora.